Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui no Call of Duty Warzone. Dessa vez a gente tá aqui pra jogar aqui a temporada 3, certo? E algumas coisas mudaram aqui, na verdade poucas coisas, né? A gente tinha as... Ah, pera, deixa o seu like, beleza? Se você chegou aqui nesse vídeo, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer aqui o canal. Se você não é inscrito também, se inscreve no canal, beleza? E as mudanças aqui foram bem poucas, né? Claro que a gente não tem aqui mais o menu aqui do jogo Modern Offer, né? Porque ele tá no menu anterior, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ele tá aqui, tá? Olha lá, ó, comprar e comprar, tá? Tá ali, fica do lado de fora e agora as opções que a gente tem aqui no Warzone seriam só essas aqui. Tem aqui o modo quarteto, o modo solo e o modo saque e também tem esse modos de prática, que eu nunca entrei. Deixa eu ver aqui, modos de prática. Ah, sim, modos de prática obviamente é treinamento, beleza? Então hoje eu vou dar uma jogadinha aqui, tentar jogar em quarteto com aleatórios e a gente vai ver no que que dá, certo? Eu não sou muito bom, mas também acho que eu não sou o pior do mundo, né? Não é possível, tá bom? A gente vai ver se a gente consegue aqui um quarteto legal pra jogar. Uma pena que eles não vão me ver, porque o que eu uso aqui no momento é o grupo do Discord, beleza? Então eu tô à procura também de pessoas pra jogar aqui no Xbox One. Se você usa Discord aí no PC e joga no Xbox One, comenta aí, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos. E possivelmente a gente forma até um squad aqui do canal pra gente poder jogar junto, beleza? Beleza? Quando... Vamos ver aí, vamos ver se a gente consegue um quarteto bacana aí pra gente jogar, demorou? Beleza? Enfim, foi sim, foi sim, foi achado um esquadrão aqui para que a gente fizesse parte. E no esquadrão ali estão os camaradas que a Viabitra conheça, né? Estamos jogando a temporada 3, eu já falei que mudaram algumas coisas e agora já podemos jogar 4 pessoas em vez de um trio, beleza? No caso ali, estou com alguns desconhecidos ali, cujos nomes é o Miguel Henry, que é o líder do esquadrão. Ele deve marcar em breve pra gente pular. O Elias Chaves e o Capitão Metal, correto? Quando eles pular ali, eu vou embora, eu pulo também, tá ligado? Porque é assim, tem que respeitar a hierarquia. Se o Miguel falar pra pular em qualquer canto ali, a gente pula, tá ligado? Eita! O líder do esquadrão saltou. Parece que o Miguel, ele... Quitou. Não sei por que diabos o Miguel quitou. Mas beleza, eu vou aqui com o líder, né? O Capitão Metal. O Capitão é o líder! Olha só pra vocês verem. Que coincidência, não? E a gente já vê que tem uns caras aqui, ele tá caindo no lugar onde tem muita treta. Hum, poxa, Capitão. Tudo incomplica desse jeito. E parece que ele tá meio cagado ali, porque ele tá... Não, ele quer ir mais longe. Porque ele tá ficando pra trás, né? Mas enfim, eu vou seguir ele. Eita, Capitão, onde tu tá indo, Capitão? WTF? Parece que ele vai cair bem aqui. Então a gente cai aqui também. Tá show. Elimine todos os alvos da A.O. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui pra nós. Nada demais. Já vi uns caras caindo ali, ó. Tem que ficar de olho. Ainda bem que esse paraquê é da Abril, meu amigo. Se não... Ó, Capitão. Opa! Bora de carro, bora de carro agora. Vamos? Carecas. Claro que vai. Claro que vai. Meu amigo, esse aqui vai dar um problema, hein? Só 30 balas ali, ó. Essa aqui tem 100, mas... Ela é um trambolho, tá ligado? Eita! Que isso, meu amigo? Tu tá louco? Capitão tá louco. Tá batendo em tudo. Chamando a atenção pra cacete, velho. Não demora, a gente vai falecer nesse bagulho. Opa! A gente vai na caixa ou onde que a gente vai? Acho melhor ir na caixa, tá ligado? Eu vou arriscar ir na caixa. Vai arriscar ir na caixa aqui. Ai, que merda, mano! Caraca, eu não vi que a arma tinha descarregado, velho. Caraca! Ah, mano, fui vim sozinho, tá vendo o que que deu aí, ó? Tá vendo? Eu falei no começo, velho. Tem que andar acompanhado, tá ligado? Eu derrubei o primeiro, o segundo ali, eu tinha que estar ali. Tinha que ter trocado de arma, velho. Eu esqueci aquilo. Eu tava só com... Só com 30 balas, tá ligado? Boa! Caraca! O cara tava pulando igual um coelho ali, mano. Poxa! Caraca, o capitão morreu, mano. Ixi, o capitão morreu. Não passou no golegue, hein, capitão? Vamos ver. Aqui dentro tinha que ter alguma coisa pra nós aqui, mano. Não tenha nada. Pior que os caras viram que eu caí aqui, tá ligado? Caraca! Só duas balas. Beleza, essa tem 100. Olha! Olha! Caraca, vai ser agora mesmo? Põe uns um elevei comigo, velho. Um elevei comigo. Caraca, velho. Ah, fi. Caraca. Caraca. Caraca, derrubou ainda, velho. Matou na pistola, velho. Caraca, hein. Caraca, só não dá as costas ali, meu amigo. Muito cuidado. Caraca, maluco brabo aí, ó. É o brabo do game, né? Eu escutei um barulho, hein? Sei não. Não. Opa! Opa! Esqueci a porta abrindo, hein? Acho que subiu alguém. Subiu alguém ali, ó. Olha os tiros, olha os tiros, olha os tiros, olha os tiros. Olha os tiros. A treta ali, ó. A treta ali, ó. Eita. Já virou ele, já virou ele. Já virou ele, não. Virou ele. Caraca. Coloca a plaquinha, meu filho. Aí, boa, boa. Boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Isso aí é coordenada, né? É ali. Ali, ó. O maluco correndo ali. Vai atrás do maluco. Vai lá, vai lá. Roxador, roxador, moleque. Pega ele antes dele entrar na casinha, velho. Oxe. Nossa, derrubou mais um. Eita, morreu. Foi atropelado, meu amigo. Foi atropelado, meu amigo ali. Então é isso aí, pessoal. Eu queria trazer pra vocês esse vídeo aí jogando Call of Duty Warzone aí na temporada 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado? Eu não joguei muito bem, mas a nossa ideia aqui na temporada 3 é jogar mais, melhorar mais. E também, claro, arrumar mais pessoas pra jogar com a gente aí e não ficar jogando com aleatório, que é urso, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Eu ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo.